A Polícia Militar também procura o responsável por um homicídio, só que na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce, o criminoso atirou em um motociclista no momento em que ele pilotava a moto. O crime aconteceu na comunidade de Mauá. Juliano Mota de Andrade tinha 47 anos e foi baleado na nuca. Ao ser atingido pelo disparo de arma de fogo, o homem bateu contra uma cerca às margens da estrada e morreu. Marcas de perfurações de disparos de arma de fogo também foram encontradas no capacete do Juliano.